Porrada pra que te quero, Paulista Arias, mantém o cinturão brasileiro dos pesados. Boa tarde, o esporte total está começando agora com o boxe e a revanche no título brasileiro de pesados. Em setembro o piso escorregadio teria prejudicado o boxeador carioca. Ele abandonou a luta no nono round e deu a vitória a Arias. Dessa vez, o desafiante diz que vai ser diferente. Aos 37 anos, esse ex-soldado paraquedista campeão de jiu-jitsu, capoeira, karatê e até tiro, aposta nos 2 metros e 3 centímetros de altura para recuperar o cinturão. Tranquilo, Arias começa melhor e vai controlando o ritmo da luta. Seus golpes vão desgastando uma média. No quinto assalto, o atual campeão demonstra domínio total. A precisão e força de Arias se tornam ainda mais evidentes no sétimo round. Elmo Mamed não resiste e cai. Mais dois assaltos e Mamed vai de novo para o chão. Pelo jeito, vai dar nocaute. Mas o desafiante resiste bravamente, permanece de pé e aguenta até o final. Resta então aos jurados apontar quem é o vencedor do combate. Jorge Arias não conseguiu o nocaute, mas por pontos permanece como um campeão brasileiro dos pesos pesados. Está faltando eu colocar o golpe, colocar, entendeu? Eu tenho que ser preciso nos golpes, porque eu tenho pegada, mas eu não estou conseguindo colocar os golpes. Mas eu tenho vontade, tenho uma equipe toda por trás de mim, suplementação com a Farmastron. Então eu vou chegar lá, vou melhorar essa precisão, vou conseguir, vou trazer um título mundial para o Brasil. Eu achei uma luta sensacional. Eu não sei, vou ver o tape ainda, mas acredito que eu fiz o meu melhor e isso é o que mais importa. Eu acho que eu fiz o meu melhor e isso é o que mais importa.